Beleza galera Saindo daqui da Abotus comprei a O Torquimetro que tem que comprar os corretos Porra pra onde é que eu saio vei Nossa não tem saída ai não é Vou por aqui Bom, pra casa Que já já começa o jogo Do Brasil, vamos torcer né Tem que torcer galera Tem que torcer Torcer pelo Brasil Vamos ver se ele ganha né Na Alemanha de 7x1 Já pensou o troco? Acho meio difícil Bom, vocês vão assistir esse jogo Provavelmente o jogo já deve ter acontecido Porque eu não vou postar agora né Não vou postar agora né Não vou postar agora né Acho meio difícil Bom, vocês vão assistir esse jogo Vamos embora que eu já levei um banho de chuva Não quero levar outro Bora doidinho Entra ai a direita e vai Bora Alabama Putz vei Cara enrolado vei Cara enrolado vei Eu ia abastecer mas nem vou agora Deixa pra depois Entra ai na Shallow Ford Vamos ver Barão Bus e Olha, os cemitérios são assim Meio da rua, sem muros, sem nada É muito doido, e as vezes você vê o cemitério colado a casa É doideira, os Estados Unidos é doido com isso Por isso que tem muita lenda, tem muita filme, muita coisa falando sobre os cemitérios daqui Muito louco Obrigado 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 Ah, os campeões de futebol aí, ó Massa, véi Tomei um banho da porra, já sequei Será que tá quente, véi? Tomei um banho da porra É que é os pingos, véi, dói, meu irmão, na pele Eu não tô com a jaqueta, não tô com nada Tomei um banho da porra Tomei um banho da porra Isso aqui é a Jefferson Tomei um banho da porra 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 Que nós temos aqui nesta área Essa área tá valorizando pra caramba Por isso que você vê muitos plaquinhos assim de casa para vender Condomínio novo Da EV Engraçado que Essas casas que a gente vê aqui na Georgia No meio do mato São casonas E essas mesmas casas Na Flórida Aqui você paga entre 300 a 500 600 mil, depende E lá na Flórida A mesma casa vai pra 3, 4 milhões de dólares A mesma casa Só pelo fato de estar Na Flórida É pia Filma A Flórida A Flórida É a liga É a liga A Flórida A Flórida Oroz A Flórida A Flórida A Flórida Aqui é a Trinco Essa rua aqui vai sair lá na rua de casa É uma rua que você não dá nada por ela, né Aqui, ó, tranquila Mas aqui já teve morte, acidente Essas curvinhas assim, ó As setinhas das curvas aí, fechadas Aí o cara vem correndo, meu irmão Aí um grupo de... Foi até amigo conhecido de Pedro Henrique Estudava na Lastery Há uns quatro anos atrás, morreu aqui Ele bateu e capotou com o carro O lado que ele tava afundou todo e findou matando ele Os machucamos, os ferimentos dele foram muito graves Ele não conseguiu resistir e morreu Foi uma pena, sabe Foi uma... O povo todo aqui da área Foi traumatizado com isso aqui Aí... Aqui era 45, 55 Aí botaram agora 35 o limite, ó Por causa desses acidentes E de vez em quando ainda tem, né O pessoal correndo aqui Olha a chuva vindo aí, ó Será que eu vou pegar de novo? É sacanagem, né, bicho? Porra Já pertinho de casa, velho Olá! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já abasteci tanto com vocês vendo como é que se abastece. O lado do cartão vai... É, deixa eu tapar aqui. Ué, ah, é o código da área. Bora, abastece. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, serve self. Você se serve sozinho, entendeu? 100% dos postos de gasolina, 99% dos postos de gasolina nos Estados Unidos são assim. Você mesmo abastece. Você tem seu cartão de crédito, bota lá e já tá. O posto de gasolina tem todas elas, tem câmera filmando as bombas. Então, se você abastecer... Então, se você abastecer... Depois volta lá dentro pra pagar... Aí... O cara... Filma tua placa... Liga pra polícia... Eles ligam pra polícia... E a polícia te pega pela placa. Então... Resumindo... 5 anos de cadeia... E 5 anos sem carteira. É assim que funciona aqui. Não, vota. Não, vota. Depois eu zero. Eu tô sem paciência. Eu tenho que ir pra carrocar da chuva. O que eu vou fazer aqui não pode ser feito. Que é atravessar de um lado pro outro. Eu tinha que pegar no... Eu tinha que fazer o que o cara tá fazendo aí, ó. Mas eu vou já atravessar de um lado pro outro, entendeu? Se der, né? Tem carro pra carai. E... E a fixação se for por. E aí... Pois é, chegamos em casa, vamos tirar essa roupa meio que molhada e se preparar para assistir o jogo do Brasil. A gente é brasileiro né, tem que torcer sempre pelo Brasil porque é onde nós nascemos. E eu prometi para mim que eu não ia ficar metendo mais o pau no Brasil porque é como se eu tivesse realmente cuspindo no prato que comi né. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa, não é isso galera. É que a revolta da gente que está aqui fora é grande porque a gente fica pensando que um dia vai melhorar, que vai melhorar, que vai melhorar e não vê esse dia chegar, entendeu. Então isso é triste bicho, triste para a gente que está aqui. E sei que é mais triste ainda para o pessoal que está no Brasil porque não vê melhora, não vê, teve uma melhora mas não é uma melhora significativa que mostra assim porra, caramba que bom. Não, eu estou quase há 17 anos aqui nos Estados Unidos e nunca vi melhora nenhuma. Mas é isso galera, fica aquele abraço, muita saúde e muita paz para vocês e até o próximo vídeo. Até mais.